Nos últimos domingos você riu, se emocionou junto com a gente ao conhecer as histórias de Ivete Sangalo e Grazi Massafera, sempre contadas pelos anjos da guarda delas. Agora chegou a vez da história de Gisele Binti e quem conta é a irmã gêmea dela, minha xará, Patrícia. Você gostaria de ter um anjo da guarda? Não aquele com asinhas, invisível, mas um de carne e osso, que estivesse ali do seu lado cuidando de você. É ou não é uma boa ideia? E se esse anjo fosse também, digamos, sair, a sua cara, uma irmã gêmea que soubesse tudo de você? Gostos, manias, qualidades, defeitos. E se de repente a sua irmã ficasse famosa, o rosto dela se espalhasse em cartas de revistas por todos os cantos do mundo? É essa história que você vai ver agora, a de duas irmãs gêmeas nascidas em julho de 1980. Gisele e Patrícia, uma se tornou a modelo mais famosa do planeta, a outra, assessora dela e anjo da guarda. Com vocês, as irmãs Binti. Eu nasci cinco minutos depois que ela, ela saiu correndo para não ser que eu. Nós temos a personalidade bem diferente. A Gisele é mais impulsiva, ela quer que as coisas aconteçam logo, ela já sai fazendo. E eu sou mais... eu tenho sempre mais o pé no chão, eu gosto de ir mais devagar. Viva a felicidade! Viva a felicidade! Viva a felicidade! Meu pai sempre fala que a gente se completa. Porque ela vai e eu sempre dou uma puxadinha, sabe? É um equilíbrio. Mas a gente tem também muitas coisas parecidas da maneira de sentir. Eu acho que mais internamente, nas questões mais profundas, a gente é muito parecido. Foi uma infância muito boa que a gente teve em Horizontina. Bem aquela coisa de interior, sabe? Nós nos vestíamos de paquitas. Eu lembro de uma das músicas, era aquela... Tínhamos microfone, ensaiavamos e fazíamos apresentações em festinhas de crianças e tal. A gente não ganhava nada, era só diversão. No time de vôlei, a Gidele era super mandona. Então ela já xingava. Eu tava tentando amenizar. Calma, calma. E ela já xingava. Vamos lá, galera! E bota todo mundo no lugar. Vambora! 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 Assim, eu era fanática por vôlei. Eu jogava vôlei três horas por dia. Eu adorava vôlei, vôlei, vôlei. Era tudo pra mim. E aí, como eu falei, a Gisele sempre entrava pra defender. Ela era... Se você brigava com ela, você saía perdendo. Então era melhor não se meter com ela. Ela sempre foi muito forte. Eu entendi aquilo. Então ela fazia assim, ó, e sai de barra. Ela sempre foi muito magra. Então tem aquelas histórias que ela tinha apelido, de Olívia Palito, magrela, etc e tal. E eu odiava. Eu tomava remédio pra engordar. Usava mil calças debaixo da calça jeans pra parecer um pouquinho mais gordinha. Não tinha o que fazer. Ela comia um horror. As pessoas se apavoravam assim. Nossa, mas você come mesmo. Como é que você é tão magra? E você vê nela, no biotipo dela, que ela é magra, de ruim mesmo, aquela coisa. Então teve uma época, a gente tinha uns 14 anos, teve um curso em Horizontina pra modelos. E a gente, tanto eu, a Gisele, as nossas amigas, resolvemos participar do curso pra aprender a andar bem, pra gente debutar, né? E foi nesse curso que falaram pra ela, olha, você pode ser modelo. Daí ela foi pra um concurso de modelos. Passou pela fase do Rio Grande do Sul, depois do Brasil, ela ficou em segundo lugar e foi pro concurso Mundo, ficou em quarto lugar. E daí que a vida dela começou a mudar, sabe? Essas aqui são capas da Gisele, só internacionais. Todas essas serviços aqui, elas são em capa? Todas essas, essas, e tem mais lá no outro armário. São mais de 500 capas. A gente tem todas as passas, campanhas, essas coisas intimadas. Deixa eu pegar, vamos abrir uma mais arrumadinha aqui. Quem sabe? É bastidor, pode mostrar tudo. Sim, bastidores, a confusão. Olha, o momento que ela, que ela decidiu, então, e meus pais permitiram que ela fosse a São Paulo, ser modelo, foi um momento bem difícil, assim, pra nós duas, né? Foi aí que nossas vidas, digamos, tomaram rumos diferentes. O início em São Paulo foi difícil. A meia do dia ela foi assaltada. Ela roubaram a carteira dela e todo o dinheiro que ela tinha. Acabou, se ligou pro pai chorando e tal. Então, já foi a primeira impressão, já foi, assim, uma impressão ruim nela. Ela ficou em São Paulo, eu acho que uns dois anos e pouco. Em 95, 96 e 97 ela já se mudou pra Nova Iorque. O principal barreiro foi a língua. Ela até conta umas histórias engraçadas. As meninas mandavam ela dizer um palavrão lá e ela não sabia o que que era. E mentiam pra ela que era tal coisa. E ela saía falando aquilo pras pessoas. Você tá louca, Gisele, vai falar isso? Isso aí é, não sei o que, era um palavrão, sabe? No início ela até achava grato, depois ela queria bater nas meninas, né? Que é isso que estamos ensinando. Você quer um dia casar, ter filhos, essas coisas todas? Eu pretendo ser, óbvio, eu pretendo casar, pretendo ter filhos. Você vai casar com Véu e Grinalda? Com quem? Véu e Grinalda, aquele vestido branco. Com certeza, é o sonho de toda mulher, né? Casa de branco na igreja. Sentia muita falta uma da outra. A gente até escrevia cartas, assim, na época ainda das cartas. Contava segredinho, às vezes, por cartas. Porque ia fazer o quê? Ela tava, sei lá onde, no mundo. Você é a melhor irmã do mundo. Se soubesse como você me faz falta, te adoro, beijos, Paty. Até que um dia eu fui pra Nova York, fui estudar inglês e passar um tempo com ela, acompanhar ela. E depois disso, a gente começou até a ter algumas outras viagens juntas, assim. Nossa, a gente imagina que modelo é viajada, conhece todo mundo. Ela mal tinha tempo pra conhecer os lugares, né? E eu lembro nessa época, teve uma época que a Gisele trabalhava de domingo a domingo. Eu sempre me emocionei muito quando eu via a Gisele na passarela. Pra mim era um sonho nosso, sabe? Minha irmã na passarela. Nossa, quando eu vi ela vindo, me deu uma emoção, uma vontade de chorar, sabe? Como a gente sempre foi muito ligada, logo depois que eu me formei em Relações Públicas, eu fui fazer o site dela. Até que um belo dia, ela me convidou, então, pra fazer o agenciamento dela, pra cuidar da carreira dela no Brasil. Você se sente preparada? E eu falei, me sinto preparada. Então, esse foi o momento que a gente voltou a se unir. Parece que foi, de novo, uma união na nossa vida, sabe? E a gente se completa. Hoje, eu administro a carreira dela no Brasil, atendo todos os clientes brasileiros, também cuido da imprensa aqui no Brasil e cuido do... coordeno o site dela também. Como chefe, ela é durona. Ela teve que me ensinar muito no início, né? E hoje, ela até já fala, você que sabe, você decide, confia em ti. Ela tem essa confiança, né? Pra me contar os segredos mais secretos dela. Eu, inclusive, fui a primeira pessoa a conhecer o Tom Brady, o namorado dela. Aproveite de cara. Momentos de glamour, hoje em dia, são vários. Coisas que você nem imaginava, nem sonhava, sabe? É paparazzi, é fã, é uma loucura. Eu acho que eu virei meio anjo da guarda, assim, da Gisele, porque nós sempre fomos muito amigas e muito cúmplices, né? Muitas vezes eu entendo ela no olhar, sabe? A Gisele sempre foi mais forte e tal, me protegeu de algumas certas formas. E eu, hoje, tenho a oportunidade de também proteger ela com o meu trabalho. Eu jamais imaginava que aconteceria tudo isso, que a Gisele fosse se tornar o melhor modelo do mundo. Realmente uma surpresa. Parece meio sonho, às vezes, me belisca, sabe? Não existe uma pessoa que eu confie mais no mundo do que ela, então eu sou uma mulher sórdica. Vem aqui, gostosona! Ela é super gostosona, Pathy. E vou te falar, se ela não faz as coisas certas, o que acontece? Socorro! É só beijinho, é só beijinho. Tchau, galera! E você, tem um bom anjo da guarda? Viveu com ele grandes histórias? Então escreva pra gente ou mande um vídeo. A melhor história vai acabar aqui, ó, na telinha, como as que a gente vem contando. E aí E aí O que é isso?